Mal hálito no bebê? Saiba como evitar essa condição e como proporcionar a melhor saúde bucal para o seu filho. Ter mal hálito nem sempre significa má higiene. Saiba quais são os motivos e como você pode ajudar seu filho durante o processo de escovação, por exemplo. Tire suas principais dúvidas sobre o assunto. Mas antes de continuar o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar muito. Infecções na boca Abscessos, cáries e tártaros podem causar mal hálito em crianças de qualquer idade. Vale ficar de olho para ter certeza de que seu filho não está com alguma dessas condições. Boca seca Crianças alérgicas geralmente ficam com o nariz entupido e acabam dormindo de boca aberta. Isso faz com que a saliva deixe de remover as bactérias, levando consequentemente ao mau hálito. Mas vale sempre lembrar que a real causa da má respiração só pode ser diagnosticada por um profissional de saúde. O uso de medicamentos Algumas vezes, os remédios se decompõem no organismo, de uma forma que podem liberar substâncias químicas que causam o mau odor. Chupar dedo ou chupeta Tanto o dedo quanto a chupeta podem ficar com mau cheiro e passar para a boca por conta da exposição contínua da saliva e bactérias. No caso das chupetas, elas podem ter resíduos de alimentos. Doenças ou alergias Sinusite, amidalite e alergias como o rinite podem alterar o hálito do seu filho. E bebês com refluxo também tendem a ter hálito com cheiro um pouco mais forte. Alimentos com sabores marcantes Assim como para os adultos, as crianças que comem bastante alho e cebola, por exemplo, perdem o frescor do hálito enquanto esses alimentos estão sendo processados. Então, como evitar o mau hálito? Para evitar o problema, limpe a boca do bebê apenas com gase ou pano com água, caso ele ainda não tenha dentes. Opte por pastas infantis com flúor. Troque a escova de 3 em 3 meses. Passe o fio dental. Esterilize as chupetas com água fervente. E lave as mãos do bebê, sempre com sabonete. O mau hálito pode ter várias causas e muitas delas estão ligadas à saúde do seu filho, seja por uma suspeita de alergia, de refluxo ou de infecções na boca. Por isso, é necessário criar uma rotina de higiene e acompanhamento médico. O primeiro passo, então, é ir ao dentista. Mas caso ele não ache um motivo para o mau hálito, vale a pena passar com o pediatra para investigar a condição mais a fundo. O primeiro passo, então, é ir ao dentista.